Salve, salve, rapaziada, bicho sorto, como é que vocês estão? Beleza? Galera, é o seguinte, é o seguinte, hoje eu tô feliz pra Dedéu, porque o brother meu mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, bicho sorto, tô mandando presente pra você, você falou que não tem costume de comprar, que negócio é caro, pá, pá, tô mandando presente pra você aí, espero que os peixes gostem. Galera, mas isso logo depois da vinheta. Galera, é o seguinte, antes de eu falar do presentaço que eu ganhei, eu quero falar daquele bicho ali primeiro, ó, ozônio da O3Aqua. O pessoal tem que me perguntar, xalão, tal, que ozônio que você usa, eu uso da marca tal, eu uso da marca Y, qual que é melhor? Galera, galera, quase que não sai. A marca Y eu não conheço, e a marca X eu também não conheço, e nem a J e nem a M. Eu conheço a marca O, de O3Aqua, que é essa marca aqui que eu utilizo, beleza? Esse ozônio já tá comigo, esse não, né? Que eu tinha o primeiro, daí eu peguei e comprei o modelo novo, que é esse todo digital, tudo fácil de manusear. Porque o pessoal tem me perguntado bastante, xalão, que tanto que eu ponho de ozônio, que eu deixo ligado, que eu deixo desligado, isso, isso e aquilo. É assim, cada ozônio, galera, tem a sua maneira de você mexer nele lá. Tem uns que você só espeta na tomada, o negócio já fica lá, mandando ozônio lá, e você não sabe a quantidade de ozônio e o tempo que ele vai ficar ligado. Aí você tem, já falei isso outras vezes no canal aqui, entendeu? Então fica bem complicado, né, de eu opinar alguma coisa sobre outras marcas que eu não conheço. Agora, dessa marca aqui é top das galáxias. Ui, de novo, é top das galáxias. Agora foi top, entendeu, galera? Por quê? Porque eu utilizo isso aí, já tá comigo, deixa eu ver. Eu usei o primeiro por um ano, aí troquei esse, que é um pouco mais moderno. Eu acho que eu já tô usando essa marca aí, eu acho que, se eu não me engano, se não for três anos, são dois anos que eu já tô utilizando, e ó, não me arrependo. Galera, foi o melhor investimento que eu fiz pro meu aquário, depois das mídias, depois das mídias, não tô falando marca de mídia, tô falando de quantidade de mídia, bastante mídia. Depois das mídias, o melhor investimento é o ozônio, galera. Se for pra comprar um ozônio, compra um ozônio bacana, que vai ser de fácil você instalar ele, que não vai ter todo aquele negócio complicado, entendeu? Tem que ser um negócio muito simples, velho. Igual aqui, ele parece um micro-ondas, é fácil. Micro-ondas, você põe o prato lá dentro e aperta a quantidade que você quer e põe no gato. Só esperar a comida esquentar. Isso aí é a mesma coisa, você digita lá o tanto que você quer ligado, o tanto que você quer desligado e já era, ele faz o resto, filho. Ele faz o resto. Muito fácil de instalar. Apenas o ozônio, uma bombinha pequenininha assim de 2.000 litros hora, só pra fazer aquelas bolinhas, tá vendo aquelas bolinhas ali? É o ozônio saindo. Show de bola, galera. 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 Galera, agora é o seguinte. Uma outra coisa bacana, que eu mostrei no vídeo anterior, que era a iluminação do bicho solto. Vamos ver ela funcionando? Porque hoje é dia de vídeo, né? Dia de vídeo era pra estar iluminado. Então vamos lá, vamos fazer o teste na prática. One, two, three, four. Olha aí, galera, que bacana. Olha a diferença que dá. Olha a diferença que dá, galera. Fala a verdade. Parece que até os peixes apareciam mais. Ficou muito bacana. Eu gostei dessa iluminação do bicho solto aí. Prática, fácil, barata. Qualquer um pode fazer, sem mimimi. Sem ficar gastando horrores com iluminação. Pra jumbo não precisa. O jumbo você precisa ver os peixes. Os peixes tá top. A não ser que você tenha uma Aruanã de 15 mil, 20 mil, e você vai gastar mais uns 6 mil de iluminação aí. Aí beleza, porque é tudo caro mesmo. Então, agora aqui não, galera. Aqui, essa iluminação pra mim já resolve. E aquela outra pra mim, quando eu chego no trabalho, lembra que eu falei pra vocês? Quando eu chego no trabalho, eu entrei no sofá, tome. Fica desse jeito. Cheguei pra fazer o vídeo, tome. É desse jeito aí. Beleza, pessoal? Agora eu vou falar do presente que eu ganhei. E eu vou ter que fazer o teste aqui, ó. Direto pra vocês. Galera, eu ganhei esses dois potes de ração aqui, ó. Presentão do amigão lá, galera. Esse aqui, ó. É carnívoros de fundo. Eu não tô fazendo merchan da marca, não. Porque eu nem falei marca. Mas é do presente que o cara me mandou. E carnívoros de superfície, galera. Eu confesso pra vocês que eu acho que vai fazer mais ou menos aí alguns meses que eu não dou ração pra ninguém aqui. Eu não sei nem se eles comem, tá? Eu vou fazer o teste agora aqui. Se não comer, fazer o quê? Eles não... Eu não tô acostumado com a minha ração, né? Então eu vou desligar a bomba aqui. A bomba automática, né? Aperto o botãozinho de alimentação. Ela para de funcionar. Beleza? Vou abrir o pote aqui agora, ó. Tá lacrado, ó. Ó. Lacrado. Presente da hora, né, galera? Putz, eu fiquei contente pra caramba, galera. Sinceramente. Falei, poxa, mano. O cara nem me conhece pessoalmente. É só de... De falar no WhatsApp. Pedir ele comentar aí. Né? No... Nos vídeos aí, né? Show de bola. Eu curti demais. Obrigado aí, meu amigo. Ele falou pra não citar o nome, né? Senão os caras iam... Chegou o cara de puxar sacos. Igual a ver assim, né? Mas eu respeito, cara, ó. Mas obrigado, fião. Obrigado pelo presente. Show de bola. E os meus peixes agradecem, né? Porque se eles comerem, esse aqui é top, né, meu? Que nem a ração, galera. A faquinha de bicho solta aqui é top também, né? O que que acontece, galera? A ração, ela é completa. Entendeu? Eu falo que eu não dou ração pros meus peixes. Porque eu não aguento, velho. Eu vi, eu fui pesquisar o preço dessa ração aqui, ó. Só nesses dois potes aqui, mano. Só nesses dois potes aqui, deu 130 conto, velho. 130 pila. Entendeu? Então, galera, eu não consigo ficar alimentando só com ração. Isso é muito caro pra mim. Entendeu? Pra mim alimentar essa galera aí. Se eu tivesse um patrocínio, os caras chegavam e falavam e falavam, não, tô te mandando todo mês o potão de ração, mano. Que essa aí já era. Eu ia dar ração mesmo pra eles. De vez em quando aí, os filézinhos, porque eu gosto de variar. Eu não gosto de ficar só no tipo de alimentação. Por isso que eu dou filé de peixe, filé de frango, coração de boi. Eu gosto de sempre tá mudando. Né, galera? Então eu não sou contra a ração. A ração, ela é completaça. Se você criar seu peixe só com ração, tá ótimo. Pra quem tem peixe pequeno e médio porte, se o cara ficar só na ração é top, velho. Entendeu? Mas pra mim não dá. Não dá pelo tamanho dos meus peixes e pela quantidade de comida que eles comem. Entendeu? Por isso. Tá? Mas eu vou fazer o teste aqui agora. Eita! Ai, susto da pêvula. Que eu tomei esse tucunaré. Fica me assustando. É a pessoa se eu dou aquele grito igual daquela outra vez. Mas não, né? A gente tem que... O bicho soro tem que gritar. Ah! Bom, eu acho que eu vou alimentar primeiro com ração de fundo, galera. Vamos ver como que vai ser essa experiência aí. Não teve... Não teve... Como é que chama? É... É... Frenesi. Vamos ver o que ele tá colocando ali. Ó. A megalodora. A megalodora já... Já vi que ela curtiu. Vamos ver quem mais. Ó. Caiu na boca do pacamã. Não. Tá mastigando de boca aberta. Não tem nada a ver. Vamos ver quem mais tá comendo. As arraias, não sei. Acho que ela não tá acostumada. Quem mais? Deixa eu ver o paca. O paca não. Galera, depois vocês verem quem tá comendo aí se vocês conseguirem enxergar. Depois vocês vêm falar quem comeu. Tá? Tô com o Nareve aí correndo pra pegar. Eu vou jogar agora um pouquinho da de superfície pra ver se... Se alguém pega. Ui. Peguei quase o meu pote, viu? Aí, aí eu fazendo... Tá. Ó. 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 Joguei superfície também, não tô vendo ninguém comendo. Tá de fundo. Tem um pronto mastigando ali, mas não sei se ele tá comendo aí. O que ele tá fazendo aqui, ó. Sei lá que viagem que ele tá fazendo. Vamos ver. Galera, também tá. Pronto. Pronto comeu, ó. Pronto comeu. É... A Megalodora comeu. Ah, o outro pronto também que ele tá mastigando aquele jeito feio de ir lá. Tá mastigando. Top. Top de superfície. Ainda faria as ração. Ninguém comeu. Nem o Atraque. Vamos ver se o Atraque vai pegar. Vou ver. Não. Passou direto também. Não pegou. Uitá. Ficou na área, quase pegou meu dedo. Vou abençoar. Olha lá o Atraque, ó. Olha lá. Pegou. O Atraque pegou. E aí, galera, quem mais tá comendo aqui? O Faca pegou a ração, mas jogou fora. Vamos ver se o Kudai vai pegar aqui, ó. Olha, eu joguei ele tem o bote, mas o bicho é ligeiro, né? Você viu quando bate... Olha o pronto comendo. Vamos ver aqui, ó. Bate na água, mas ele, ó. O bicho vai fresco. É ração, porque isso aqui é completo, mano. É presença, você tem que comer. Tem que comer, mano. Se vocês comem, daí eu ganho mais. Galera, eu acho que não foi muito apreciada, não. Eu sei que o Proto tá comendo. Os Jundia, não sei se comeu, mas era pra eles que tá comendo também, porque Baga e come até pedra, né? Eu sei que o Amegalodoro tá comendo. Aí fica lá, é até ameaçou de pegar. Tá abençoado. Aí, tá o Proto. Aí, doideira. Aí. Vê as cabeçadas que o bicho deu ali? Eu acho que a Bahia tá comendo, eu não vi. Mas, ó. Ela aparece em cima da ração e eu acredito que ela tá comendo, viu? É, ó lá. Ó, tá comendo agora, ó. A branquinha, ela comeu. Uma comeu, sentiu o sabor dos sucrilhos. Isso aqui é sucrilhos, tá, Cristo, né? Ó, olha o estado da mordida da ração, que é o Proto comendo. Mas, aqui, tá cheio de ração. Vou dar mais um pouquinho aqui. Ó. Eu tô comendo aqui, ela tá comendo. Ó, o Proto, o senhor tá mordida esquisita lá. Mexi meio doidão, né? De umas cabeçadas ali, não sei o que foi lá. Ó, tá com espinho toda a areia. Eu acho que ele comeu ração com areia. Ó, olha o que você comeu aqui, ó. Dá, ó. Ó, o outro Proto aqui, ó. Vamos ver se ele pegou. Não tá mastigando, não tá fechando o olho. Ah, comeu, ó lá. Mano, é muito louco, velho. Muito louco você ter um Proto. O olho dele afunda lá e volta. Daí, aí ele joga toda a comida pra fora. E depois fica o Cânico. Vai e volta, vai e volta. E o olho dele afunda. Mano, é muito louco ver Proto comendo. Da hora. Da hora mesmo. Pirarara não pegou nada. Achei que a pirarara, ela ia... Ia arrebentar de comer. Tá aí, sossegadona. Você faz uma cota já que eu não dou ração, né, galera? Faz uma cota. Mas eu vou... Eu não vou... Eu vou tentar não dar filé pra eles. Enquanto eu não acabar com esses potes de ração aqui. Entendeu? Pra mim ver se eles acostumam a comer ração de novo. Ou cria o hábito de comer ração, né? Não era pra... É que assim, não tá com tanta fome, né, galera? Quando eu alimentei esses dias aí, eu... Esse dia aqui. Eu alimentei há dois dias atrás, né? Com o filézinho. E agora eu tô fazendo... Olha lá. Ele comeu. Ele tem ração de superfície aqui. Tem aqui, ó. Mas ninguém comeu a ração de superfície. Ele vai tudo pra bota e vai... Vai pro santo. Olha o Paco aqui. Vamos ver se ele vai comer. Olha o Proto que tá comendo. Eu acredito que os Proto... Olha, olha. Olha que bicho doido. Eu acredito que os Proto comeu. Que eu vi. Né? Ela tá comendo. Eu acredito que as Arraias comiam ração. A Mega comeu um pouquinho e parou. E... E o Paco, eu acho que deu uma viscadinha. Ah, e as Branquelas. Quem me comeu só foi Aronanto, Cubaré. Ah, esse aqui comeu também. Uma ração ali de fundo. Pouca coisa. Mas assim, galera. Eu acredito que no próximo... Não. É assim. Eu tô fazendo uns vídeos sempre que eu tô alimentando agora. Né? Sempre quando eu vou fazer alimentação, eu tô lançando um vídeo. Né? Então eu acredito que na próxima alimentação, que vai ser ração de novo, aí eu acredito que a maioria já vai... já vai tá comendo. Beleza, galera? Então era esse o vídeo aí pra mostrar pra vocês. Falar do ozônio. Né? Quem não tem ozônio, galera, procura ozônio. Põe. Faz esse investimento pro aquário. Se você tem um aquário jumbo, principalmente jumbo, vale a pena colocar um ozônio. Coloca um ozônio bom, galera. Que às vezes a gente vai comprar um mais barato e dá problema e não tem peça de reposição. Essa marca tem peça de reposição. O próprio fabricante dá toda a infraestrutura. A infraestrutura que fala suporte, né? Dá todo o suporte. Cara, é top, tá? É top. Eu tô falando porque eu utilizo, galera. Então não dá pra me falar de outra marca que eu não uso. A gente tem que falar daquilo que a gente usa. Beleza? É isso aí. Falei disso. Falei da iluminação. Ó, iluminação bicho sorto. Muito bacana, ó. Tá vendo? É isso que eu quero. É ver os peixes, poder filmar pra mim me atender. Eu não vou gastar grama aí pra colocar um monte de cor. Ah, eu tenho LED azul, vermelho, rosa, preto, roxo e eu ligo a cor que eu quiser. Não. Precisa me atender. Iluminação a gente tem que fazer o seguinte, galera. Tem que ser bom pra gente, mano. Se você tá contente com uma luz branca-pia, top, mano. Se você tá contente com azul assim, ó. Gol neon, só isso, mano. Tem que te agradar. Não é agradar os outros. É agradar você, galera. O aquário é teu e você tem que olhar pra ele e se sentir satisfeito, velho. É isso. Essa é a pegada. Esse negócio de ficar fazendo, como tu fala a palavra, ostentação, pra dizer que tem a iluminação daquelas marcas top, eu só uso mídia tal e não sei o que lá, blá blá blá. Mano, isso aí, que nem eu falo, mano. Tem um brother, camarada meu, entendeu? O sample dele só tem mídia, mano, da carona. Daquelas da pedrinha lá. Cara, mano. Mano, forrado, mano. O sample do cara é dois metros, velho. Só daquela mídia. Entendeu? A fauna dele é basicamente igual a minha também. Fauna pesada, de jumbo. Entendeu? E estão ali. Do jeito que ele tá tocando o barco dele, eu tô tocando aqui. Então, assim, não dá pra dizer que a água dele tá melhor que a minha. O investimento que ele fez foi mais alto, mas da mesma forma que tá rodando o aquário dele, tá rodando do meu. Da mesma forma que tá vivendo os peixes dele, tá vivendo o meu. Então, vocês estão entendendo mais ou menos? Agora, se o cara tivesse com as mídias topas lá, não, a água do cara é mais clara. Mano, o aquário do cara tá mais topo. Não, mas não há. Se esquecer a parte de baixo e contar só a parte de cima, colocar os dois assim, ó, você não vê diferença. É igual você vai comprar a televisão da LG ou a televisão da Samsung. Ah, a LG, a imagem é melhor, a Samsung e não sei o que lá. Mano, você bota as duas assim, ó. Você fala, caramba, mano. Você vai pela marca. Vai. Então, é isso aí, galera. Agora, se for olhar o sample de um sample do outro, os caras vão tudo pra aquele live porque é mídia cara. Mas se olhar só a parte de cima, mano, os dois tá funcionando igual, velho. Você é louco. Você é louco, pai. Entendeu? O pai não vai pegar meu dedo, não. Já virava com o doido. Entendeu, galera? Então é isso aí, mano. Comigo não tem muito... de unido, não. O negócio é assim. É funcionar, é dando certo e já era. Missus sort e tamo junto, galera. Você que gostou do vídeo, deixa o seu like. E no próximo vídeo, ração de novo. Agradecendo, brother. De novo. Obrigado aí pela ração, cara. É, cara. Da hora, da hora, mano. Eu já ganhei presente, que foi peixe, né? Já ganhei peixe nos camaradas aí também. Mas a ração nunca tinha ganho. Ganho. Presentão. Curti demais. Curti demais. E pra eles vão ser ótimos também. Entendeu? Também tá dando uma alimentação assim, privilegiada como a ração. Beleza? Obrigadão. Galera, tamo junto. E é nóis. Galera, não esquece de dar o seu like. Tome like, xalão. Tome, tome, tome. Narração do xalão. Tome, tome, tome. Nos peixando, xalão.